Esse vídeo é muito alto, mano. Ele é muito alto. Bizarro, né? É, ele é muito pernudo, né? Cara, esse moleque não existe, cara. É o único Japão de Exalto que eu conheço. Cara, eu imagino esse cara... Cara, eu imagino esse cara... Cara, é moral de verdade. Cadê aquela... cara, ele fez um vídeo assim. Tá só esperando essa menina fazer um post novo. Ela fez, ela fez... Cara, é agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Ai, caralho. Cara, que isso, cara? Quem odeia ela? Faz o vídeo, posta, posta. Quem odeia ela? Ele não odeia ela não, porra. Quem odeia ela? Quem odeia ela, cara? Eu não entendi o ódio. Ele não odeia essa menina não? Porque ele fica zoando ela. Não, ele zoa ela porque ela peste essa zoada, né? Ele a internet inteira zoa ela, caralho. Não, porra. Ah, tá entendendo. É isso aí. Mas por que que ela faz... Não sei. É, eu não entendi o ódio. Eu tô passando que ela é pequena e namora o cara que é alto pro pauzudo, é isso? É aquela coisa assim, gente, meu namorado é pauzudo. É isso? Gente, ou eu sou coreano é feio e burra e eu namoro um cara foda. Gente, olha só, ele é ariano e eu sou coreano. Na história, ele teria me matado. Hahahaha! Hahahaha! É tipo isso. É isso, cara. É literalmente isso que ela faz. Tem uns uns bem sexuais aí. Vai baixar, né? É isso aí. Nossa, ela é feia, mano. Nem é, cara. Pare de graça. Ela é uma pessoa feitosa sim, cara. Tá sendo injusto. Tá sendo injusto. Tá achando feia mesmo, mano? Mulher que é feia não presta, mano. Só tem um serviço. Que isso, cara. Ô Mineiro, sai dessa live, mano. Sai de sacanagem. Hahahaha! O Mineiro é igual o cara da foto, né? Hahahaha! É, o Mineiro parece que é esse cara aqui. Ai tu pega o Mineiro! Parece a tia dos Simpsons, desgraçado. Hahahaha! 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 Olha essa porra, cara aí. Ai, cara, me deu tesão nessa porra. No cara ou nela? Hahahaha! Uns dois aqui. Nela não, ela namora. Pior que esse cara joga a Shed, mano. É isso aí, cara. Cara, realmente. Ela tá com toda razão de fazer isso. Se eu namore esse cara, eu ia postar todo dia também. Vai tomar no cu. Não, o que que ela tem de especial, mano? Sem maldade. Eu tenho um cara foda desse. Cara, que que... Que que é isso, cara? Um cara é um Slayer. Ela não é um monstro, né? Sem curação. Ai, Zé. Do not a hash go. Do not a hash go. Do not a hash go. Cadê o vídeo? Posta, posta, porra. Quero rir. A noção, a noção. Os legendas da foto são muito cringe, cara. Ele sempre me faz de mundo, mas mal sabe ele que me dá algo maior todos os dias. Ah, bonitinho. É óbvio que ele tem uma pica grande. Ela não precisa fazer uma legenda insinuativa, né? É óbvio que ele tem uma pica grande. Nossa, ela é muito feia, mano. Ela venceu muito na vida. Olha essa pica marcando ali. Olha a pica dele marcando naquela foto ali, mano. Sim. Olha essa porra, cara. Isso aqui é um real cock. Um real cock. Maior que ela, mano. Maior que ela, viado. Cara, isso é bizarro. Damn. Isso é muito bizarro. Isso é um real cock. Pra você ver, o homem é o único que ama, né? Olha isso aí. Alimentando... Isso aqui é erótico? Eu tô com medo disso aqui, cara. Não clica não, clica não. Vai ter uma pica coreana aí. Eu adoro ser feia. Faz ele não esperar nada de mim. Tudo que eu vejo foi uma belíssima surpresa. Mexi a dopamina que eu causei com coisas básicas. Cara, a cabeça dele é duas vezes. Que isso, cara? Que foi essa, cara? Que foi essa, cara? Ficou dançando no corpo dele, cara? Fiquei, né? Ficou imaginando no peitoral dele. Caralho, deram um rátio nela, viado. Deram um rátio. Pior que deu. Fala pra ele que quando quiser uma bonitinha eu tô disponível. Estou postou 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 postou. Que isso, que isso que eu não vou fazer. Se deixando ainda. Todo mundo aí? Tô bem, tô bem. Vai, vai. Tô bem, não! Eu já estava gostando. Tudo bem. Fica! Fiquei. Tudo bem. Fiquei! 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 Ah! Squirt! Ludo mewing! Mamãe! O cara é muito divertido. Essa roupa é a skin dele, né, mano? Mano, isso aí tá muito alto, cara. O cara tá no trabalho. Fazendo uma porrê dessa. Imagina o japonês lado dele. Caralho, o Brasil é foda. Viu na 3D Office. O chefe dele passando. Cara. Por que ele botou em Scott? Scott, vai tomar. Squaring. Nada. Mudo mil, hein? Mudo mil. Caralho, vai sufrer. Caralho. Gênero, gênero. Ai, caralho. Nasceu com essa roupa, pois é. Caralho, cara. Teta, teremos mais o quadro mudo falando? Não. Isso daí deu grau pra mim. Deu merda pra mim. Sério? Chegou a federação dos mudos e começaram a falar assim, eu vou te dar um haduk em vocês, vocês vão te pagar essa porra. A gente fica a pagar. Eu tô falando sério. A gente fica a pagar o vídeo. Não, pera que eu vou te falar. Ontem à noite eu fui, eu fui, eu ia até te perguntar essa porra. Eu ia ver o vídeo pra dar risadinha e eu vi que tava excluído, tá ligado? Aí eu achei que isso ia repostar o outro lado. Chegou a federação dos mudos. Tô falando sério, mano. Eles falaram assim, a gente vai achar sua casa, sua família, a gente vai matar e deixar todo mundo mudos. Aí eu mandei um áudio pra eles assim. Aí. Daí eles falaram, tudo bem, perdi a nossa. Tudo bem, Pedro. Ah, que bom que vocês resolveram. Que bom que eles foram maduros assim. Sim, mano. Importante, né? Uma coisa mais engraçada, tipo, conversar no WhatsApp com um mudo. Porque aí eles mandam áudio assim, tipo. Aí tu bota no 2x, parece um cachorro. Nunca ouvi áudio de um mudo, não. É porque você não conversa com os mudos certos, né? Falando nisso, vocês viram que o cara do Konieto no Katachi foi preso por CP? Ah, não me... Não duvido nada. Não é normal isso aí, não. Ensina um japonês aleatório e CP do lado. Não é tradição aí, não? Não. Cara, ele vai ficar o quê? Ele é preso em 6 meses. No quarto do Oda. E depois vai ser solto. Não vai mudar nada essa porra. Eu vou pagar a fiança dele. Ai, ai. Doem bastante pra eu pagar a fiança do cara. Gente, vaquinha pra salvar ele. Ai, ai. Que nem o Neymar. Não foi o Neymar que pagou, tipo, 8 bilhões de dólares pra salvar o Daniel Alves. Pior que foi. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL